Olá Manolos, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou Robson Souza e você está no meu canal de jogos de corridas. Hoje eu tenho aqui em minhas mãos Test Drive Ferrari Race Legends, um jogo um pouco obscuro que eu creio que muita gente não conhece. É um game com gráfico lindo e maravilhoso, mas também se trata de uma franquia famosa, que é a Test Drive. O game possui apenas jogos da escuderia italiana Ferrari e possui os carros icônicos, famosos e emblemáticos da escuderia italiana até 2012. Já deixo registrado que o gráfico desse jogo é maravilhoso. É um dos gráficos de corrida mais bonitos que eu vi no Playstation 3. Nesse gameplay eu irei usar essa Ferrari linda, Ferrari 87 e 88C, que foi usada na Fórmula 1 de 1987 e 88. Em 87 foi mais ou menos, no final da temporada melhorou, ganhou algumas corridas, mas em 88 o fator foi que teve uma equipe chamada McLaren com os pilotos, um tal chamado Ayrton Senna e Alan Prost, que desmoralizou geral. Das 16 corridas eles ganharam 15, só não ganhou 16 porque o Senna bateu num piloto em Monza, senão teria ganhado as 16 corridas. Olhem só, além de ser um carro lindo, era uma besta, tinha um motor de 800 cavalos para as corridas e 980 cavalos para a classificação, porque naquela época você podia alterar a potência na classificação e ir para a corrida. Então vamos lá, eu vou fazer uma corrida rápida, uma quick race, a Ferrari F1 87 no circuito da Catalunha. Esse circuito até hoje é igual. Não, ele teve uma pequena modificação ali na última curva, que voltou agora em 2023, voltou para o original, porque eles tinham feito tipo um S para diminuir a velocidade, mas esse ano voltou em 2023, no traçado original. Então aqui, não vou fazer muita alteração, é só uma breve demonstração. Bom, mas eu vou deixar no edifício, vou arriscar, porque no fácil fica fácil demais. E apesar que eu vou jogar de controle, não estou jogando de volante, com volante é melhor. Vou montar o meu volante novamente, eu estou jogando num Playstation 3, com controle, com joystick DualShock 3. Ao fundo aí do vídeo, o som do menu é uma ópera, um canto lírico, diferenciado em som do menu, a música do menu. Só espero que eu não dê strike no meu vídeo. Então vamos nós, lindo, olha só, eu sou fã de carro antigo. Nossa, lindo demais, olha só, aerodinâmica limpa, olha, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Então eu não vou arriscar muito na largada, nossa. O pessoal tem combustível atômico, sumiu já na largada. Eu vou de boa, porque já está no difícil, e o piscar ficam meio loucos. Olha lá os caras batendo, nossa, bateu em mim. Caramba, olha, sujou o pneu. Bom, esse jogo, ele não é simulação. A própria desenvolvedora disse que apesar de ter um modo carreira, de simulação de carreira, mas a jogabilidade não é simulação, é um pouco arcade. Realmente, o carro fica derrapando. Imagina um carro de Fórmula 1 derrapando desse jeito. Vocês podem ouvir pelo som, que ele fica derrapando na pista. E olha o gráfico, como eu disse, é lindo. Isso aqui é um Playstation 3, fat. Rodando o gráfico, está rodando lindo, hein. O gráfico é maravilhoso. Então, no início, eu vou só seguir os carros da frente, que são todas as mesmas Ferraris iguais. Ferrari 87. Vamos ver, o que é uma pronta aqui? Aqui eu consigo aproximar um pouco, que é o videogame freio demais. Olha só, e por que é tão difícil? Essa sequência tem que ser com calma. É bom que o computador fica brigando entre si e fica batendo. Eu joguei umas corridas, joguei uns 40 minutos antes. Olha só, está no traçado novo. Não é o traçado antigo. Poderiam ter colocado o traçado antigo, de 1987, que era o curvão. Vamos abrir a volta agora, segunda volta de 5. Fui mal, não consegui aproximar. Tem um carro ali no meu vácuo. Olha o som. 800 cavalos nas costas, empurrando. Olha o cara, ele já fez a curva por dentro para me fechar. Eu vou ficar aqui de boa porque... Olha, ele... Nossa. Ele não é legal, ele ficou do lado de dentro. Para me atrapalhar, para não me ultrapassar. Na teoria é bom, mas na prática... Nossa, que fino! Está vendo? Não é muito difícil. Eu vou jogar o modo carreira que eu pretendo desbloquear. Eu tinha desbloqueado, mas não sei o que aconteceu com o meu save game. Eu tinha desbloqueado todos os carros. Eu fiz o modo carreira. Eu lembro que eu joguei esse jogo uns 2, 3 meses seguidos. Porque ele é muito bom. E é muito bonito. E é histórico. Conta a história da Ferrari e o modo carreira dele. Recomendo. Se já eu vi para vender no Mercado Livre, por 40 reais esse jogo. Não, lembrei agora que... Não joguei no Playstation 3. Joguei pouco. Eu joguei no PC. Porque o gráfico no PC era mais bonito e rodava a 60 FPS. Aqui no Playstation roda uns 30 no máximo. Porque é pesado. Olha só, lindo o gráfico. Maravilhoso. E eu não tenho mais PC. Porque PC hoje em dia... É um objeto para pessoas ricas, bem abonadas, cheios de ativos. Não é o meu caso. Bom, jogando e papiando, já estou em segundo. Tá vendo? Não é muito difícil. Esse jogo não é difícil. Os criadores dele, os desenvolvidores, né? Foi distribuído pela Atari. Falaram que é um jogo arcade para todo mundo jogar. E ele não é difícil, realmente. Olha só. É um gráfico. É um test drive. É para todo mundo jogar. Não é para um nicho específico. Nossa! Quase fiquei ali. Passando em cima da zebra. Tá vendo? O carro derrapa. Fica deslizando. O carro de Fórmula 1 não faz isso. O carro de Fórmula 1 é colado no chão. Fique aí com um pouco com o som do Ferrari V6 Turbo de 800 cavalos. É um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1. É um carro de Fórmula 1. E agora não faz isso. O carro de Fórmula 2 é colado o carro. É um carro de Fórmula 1. O que é isso? 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 O Berger é um piloto mediano. O Jean-Lézy, por causa de umas disputas com o Senna, no início da carreira, quando ele entrou na categoria, diziam que ele era o próximo campeão. Campeão de nada. E foi não. Foi um piloto mediano. Fraco. O Berger ganhou duas corridas em 87 com esse carro. As duas últimas. Acho que foi no Japão e na Austrália. Mas é porque o carro melhorou. O Piquet foi campeão. Acho que ele ganhou três corridas. O Manson ganhou cinco. Mas é a constância. Naquela época a pontuação também era diferente. Já estou em primeiro. Era só ficar na pista, mas não. Fica querendo correr demais e conversando. E erra. Fica indo na pedra. Fica indo na grama. Batendo no muro. Olha só. Bonito, hein? Lindo. Está acontecendo esses bugs porque eu estou adiantando. Para não ficar muito monótono. O vídeo já está ficando muito grande. Como eu disse, esse carro, ele tinha 800 cavalos. 800 HP na corrida. Na classificação chegava a 980. Eu lembro que tinha uma Brabham. A Brabham que o Piquet foi campeão. Chegava mais de 1.000 HP na classificação. Imagina você pilotar um carro. Dirigir um carro com 1.000 cavalos. Incrível. Incrível. Nossa. E eu dançando. Meu Deus. E passando. Olha lá. O que é isso? É porque eu fico conversando. Por isso que eu perdi a corrida. Falta de concentração. Quando eu jogo sozinho, eu jogo melhor. Mas quando eu fico conversando, eu fico assim. Olha. Fazendo gameplay meia boca. O pessoal está para ver o vídeo. Falta. Não. Vamos ver o gameplay. Legal. Não. Gameplay meia boca. Com o cara falando bobeira. Então, vamos nos encaminhando para o final da corrida. Últimos trechos. Eu estava jogando. Vendo o carrinho por cima. Igual nos jogos de arcade antigamente. O carrinho passou em cima da zebra. Olha só. Parte final. Nossa. Tem uma ondulação ali. Viu? Por isso que o carro pulava. Ficou bem visível aí no replay. Aí eu estava jogando com o carrinho por cima. Passando na zebra. Encostou na grama lá. E perdeu a frente. E foi na pedra. Olha os carrinhos batendo atrás. Nossa. Os carrinhos batendo. Perdi a liderança. Se eu cheguei em segundo. E fui demitido da Ferrari em seguida. Imagina o piloto fazer isso na Ferrari. E demitido. Na última corrida. Em 87 ainda por cima. Cheguei em segundo. Afinal, ia passar ele. Se tivesse mais uma volta. Então, enfim. Não. Não quero ver o replay de novo. Foi muito longo. Então, é isso aí, meus caros. Aí está o Test Drive. Ferrari Racing Legends. Jogão, hein? Se tudo der certo. Farei mais gameplays desse jogo em breve. Gostei de jogar esse jogo novamente. Então, fico por aqui. Desejo sempre muita saúde para você. Para sua família. E para os seus amigos. E tchau. Tchau.